Essa noite será típica de outono com o ar bastante seco e temperaturas mais amenas e neste sábado a diferença térmica continua grande, ou seja, manhã fria e tarde quente. Na região leste há uma presença maior de nuvens, nas praias a previsão é de garoas rápidas nada significativo, tá? Em Matinhos ela deve acontecer no final do dia, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Aqui na capital tem nebulosidade, mas nada de chuva, os termômetros vão dos 10 aos 22 graus. Em Foz do Iguaçu a máxima chega aos 30 e em Campo Mourão a mínima será de 16 graus e a máxima de 27.